Selma Dias, 4 minutinhos falando com vocês, hoje de novo, logo cedinho, friozinho, pra que a gente reflita. Hoje eu vou falar com vocês sobre a amizade, né? Quantos amigos nós deixamos pra trás? Quantos amigos nós deixamos se perder pela vida afora, né? Então eu vou falar bem rapidinho, porque eu tenho uma música muito linda que meu companheiro canta, que eu sempre fico pedindo pra ele cantar, e eu vou colocar aqui agora para vocês ouvirem. Então, pessoal, já dá seu like, por favor. Quem não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Estamos aí, estou aí pra retribuir, pra ajudar. Conte sempre comigo. Quando a gente é criança, né, pessoal, a gente tem aquelas amizades que parece que vão durar para sempre. E na realidade, essas amizades acabam se perdendo pela vida, né? Infelizmente. E talvez, por sorte ou por contingências da vida, a gente acaba se reencontrando. Então, faça uma lista de quantos amigos você teve, você viu há 10 anos atrás, sabe? Quantos amigos se perderam, né? Quantos amigos você gostaria de rever, né? De compartilhar a sua vida com eles, né? Então, gente, é uma reflexão, amigo. Eu vou cortar a minha fala por aqui, para não estender muito este vídeo. Mas me acompanhe, fique até o final, que é rapidinho. E vocês vão amar ver o Paulo Henrique cantando. A gente fica comigo, dá o seu like, conte comigo, pra tudo, tá bom, pessoal? Um beijo grande. Fui. Fique aí, hein? Olha até o final. Beijinho, pessoal. Tchau. Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via há 10 anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar Onde você ainda se reconhece Na foto passada ou no espelho de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amores você jogou fora Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas mentiras você condenava Quantas você teve que cometer Quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava Hoje assovia pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Hoje acredita que amam você Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via há dez anos atrás Quantas você ainda vê todo dia Quantas você já não encontra mais Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas pessoas que você amava Hoje acreditam que amam você Nossos vizinhos Nós nem sabemos quem são A gente passa pela rua E é um de um lado da calçada E outro do outro Às vezes nem bom dia se dá É muito difícil Hoje em dia se conviver Com as pessoas Por isso que eu quero restabelecer aqui A amizade Virtual, pessoal E a amizade Acima de tudo Na confiança Então vamos lá? Tchau